Fala galera, sejam muito bem-vindos a Todos or Not. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vou dar as minhas primeiras impressões sobre a nova personagem, a Arconde maravilhosa, Bao ou Radiant Shogun, ou Yi, enfim, como vocês preferirem chamar ela. Se vocês querem saber a minha opinião, então continua aqui assistindo esse vídeo. Bom, e quais são as conclusões, as primeiras impressões, enfim, que eu tenho sobre a Bao? Sempre bom lembrar aqui que isso é uma opinião minha, com base nas minhas experiências, enfim, coisas que eu acho já durante o jogo. Isso não quer dizer que são regras ou que é uma verdade absoluta, não. É minha opinião, se você tem uma opinião diferente, tá tudo certo, beleza? É, tá bom. Enfim, tentando assim, resumir, o kit dela, sem dúvidas, é o mais complexo do jogo até agora. Tem umas skills que tem vários poréns, você precisa usar da jeito certinho, senão não funciona da melhor forma possível, enfim. Então, a gente tem que analisar e ler tudo com muita calma e treinar, digamos assim, de testar, pra gente entender de certa forma como ela funciona. Mas eu já joguei assim com ela, já tenho algumas opiniões, enfim. Mas ela tem o kit mais complexo do jogo até agora. Basicamente, o que a Mihoyo postou, inclusive, lá no site do Genshin oficial, como eles vendem, digamos assim, a Raiden. A Raiden é um personagem que ela serve pra aumentar o dano do Burst dos seus personagens. É pra isso que ela serve, de acordo com a Mihoyo, ela disse lá no sitezinho. E, de fato, o foco principal dela é esse. Algumas coisas que você pode levar em consideração do que ela faz também, ela pode ser usada como se fosse uma bateria de energia, digamos assim. Porém, por mais que ela seja usada também como uma bateria de personagens, não quer dizer que ela substitui outros personagens que têm a mesma função. Pra explicar um pouquinho melhor essa parte da bateria, eu vou mostrar aqui pra vocês. Só um exemplo rapidinho. Quando a gente fala bateria, é, por exemplo, aqui no caso tem a IACA, que tem um Burst que custa caro, então é mais difícil de ela usar com frequência. Então, o que a gente faz? A gente coloca, por exemplo, a Dayona, que ela tem que ser um excelente suporte, ela pode ser usada como se fosse a bateria, pra bateria da IACA. Assim, as partículas de energia são as mesmas. E você pode, inclusive, depois passar pra IACA essas energias que são geradas pela Dayona, na realidade. Então, isso é um exemplo de bateria. Mas, infelizmente, ou pelo menos até agora, a Raiden não serve como uma substituta de bateria. Ela melhora. Mas ela não substitui. O que é esquisito. Mas, enfim, é o que por enquanto se dá pra notar, assim, dela. Bom, como que funcionam os banos... Os banos. Como funcionam os danos do Burst aí, que ela dá bônus ou não. Basicamente, assim. Você tem aqui o Milagre, Luz Maligna. E a Arte Secreta, Musou Shin... Shin... Shin Setsu. Shin Setsu. Shin Setsu. Mano, por que tem novas que eles traduzem e outros homens eles não traduzem? Isso é muito irritante. Fih. Enfim, não é o tema do vídeo. Enfim. Então, é assim. Primeiro que essa partícula de energia e esses danos de bônus nos personagens, ele só vai funcionar se você ativar primeiro o E da Raiden, que é a Luz Maligna. Ai, que preguiça de ler tudo isso, tudo de novo. Mas tá escrito aqui. Ataques coordenados gerados por personagens da equipe que não são controlados por vocês causam 20% do dano normal. Na realidade, isso aqui vai depender de quanto é o valor de energia lá do Burst de cada personagem. Então, quanto mais energia custa o Burst do seu personagem, mais dano de bônus que a Raiden dá. Se não me engano, personagens que custam 80 de energia a Iula. Eu não tenho a Iula, mas se não me engano, a Iula é uma dessas personagens. Acho que até a Yaka também é um desses personagens na real. É. Então, quanto mais caro a energia do do punch dos personagens, vai ser maior dano de bônus. Então, se custa 80 de energia, ela dá aí mais ou menos uns 23% de dano de bônus no Burst do personagem. E aí, aqueles que são 60 de energia no custo, fica uns 13 a 15% mais ou menos de dano de bônus. Então, tenha isso em mente que isso é variável, não é o mesmo valor sempre para cada personagem. A porcentagem de bônus que ela dá que é a mesma, mas quanto mais caro a energia, mais dano o bônus lá no Burst que ela dá. Um detalhe importante a citar é que para ela fazer esse serviço, digamos assim, você vai lá, tem aquela rolinha, rolinha, tipo, o círculo dela que tem a quantidade de contagem de energia. Cadê? Será que já está aparecendo o meu personagem? Não, tem que usar um oizinho aqui, né? Ah, não, tem que dar uns tiros para aparecer. Enfim. Então, o que acontece? Você tem que completar toda a rodinha de energia lá que são, acho que, 60 stacks. Como que fala em português? Deixa eu ver o nome, desculpa. Eu não sei qual é o nome em português. Ih, tá bugada a tradição. Que bom, né? Ainda mais nesse personagem que é mega difícil. Ah, 60. Acumul. Ele chama de acúmul. Bom, enfim. Então, aqui, você tem que acumular 60 bolinhas de energia, digamos assim. Então, quando está tudo completo na rodinha lá da Raiden que você vê que consumiu 60, você precisa usar o burst da Raiden, que é esse aqui, Arte Secreta, do Lovski, porque se não, se eu não me engano, aí não funciona mais os bônus. Você tem que usar, então, quando a rodinha está completa, você tem que usar o burst dela para, tipo, começar tudo de novo e aí contar os bônus tudo de novo. Bom, eu vou testar ela aqui em um domínio para a gente fazer alguns testes de demonstração, mas só para vocês saberem. A arma dela está com uma lança de Favonius. Eu estou juntando aqueles malditos peixes chatos para cá, para pegar a arma que é melhor que essa lança da Favonius. No inglês, é chamada de The Catcher. Deve ser... Eu não faço The, qual é o nome português, mas é a arma não. Os artefatos dela são o set de selo da insulação. E, assim, para vocês terem uma noção no total de bônus, esses aqui são as taxas e o dano. A recarga aqui de energia. O bônus de elétrico que ela recebe por causa das energias, né, que ela está acumulada. E aqui, o ataque dela. Uma merrequinha de proficiência elemental. Então, assim, ela é bem ok, que é bem valores, bem possíveis de se chegar como um free to play. E aí, que agora é o ponto que eu vou explicar para vocês. ela é uma personagem muito boa, ela é uma personagem muito forte, sim. Porém, você só consegue realmente tirar o potencial dela de dano no bust dela se você usar a constelação 1 e 2. O que é foda? Porque, tipo, o legal de um personagem para você dizer que ele é bom, na verdade, ele tem que ser bom já na constelação 0. não tem que ter outras constelações abertas para você julgar ele como personagem bom ou não. E aí, ela tem esse porém, ela é uma personagem muito boa, mas que você só realmente tira o potencial dela quando ela está na constelação 2. O que é uma tremenda sacanagem. É uma tremenda sacanagem, porque é uma forma do jogo te obrigar, sei lá, a gastar um personagem que você não queria gastar mais ou gastar um dinheiro que você não tem. Sabe? Então, eles estão, dá para sentir que eles estão forçando, assim, cada vez mais as pessoas gastarem para ter aquilo que elas querem, entendeu? Eu não sei se isso deu certo, se bem que ela já deu recorde de lucro lá no banner, uma quantidade absurda e nem acabou o banner dela ainda. Mas, problemático. Isso é meio complicado. bom, vamos aqui mostrar, mas assim, aqui, como vai ser um exemplo, não vai estar com todos os acúmulos de energia dela, mas a gente vai mostrar aqui a realidade, então, vamos ver como funciona. Eu só vou colocar uma comidinha de critical, porque a minha erica precisa de critical. Não é de ataque, tá, gente? Só vou pôr critical. Cadê um de critical? Só vou aumentar em 20% critical, não é ataque nem nada, tá? Vocês vão falar que eu tô roubando, então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Angel Burst Ah, mano Que sacanagem Bom, vamos usar então O Burst agora da Da bondetinha Nossa, vai ver Morreu Ai, ai Ups Quanto mais você vai usar dos Burst Mais carrega o Burst da Da bonitona Vai, olha Cacete esse puto agora Olha o caralho Então sim Enche mais fácil os Burst dos personagens que custam mais caro Mas tem esse purêzinho aí Do Do ataque Bom, tá quase cheio Vamos fazer mais um De novo Radiation gun Ela é muito bem feita, né Ela tem uma dublagem incrível Ela tem um design incrível O kit dela também é bem legal Só custa dinheiro Cara, no jogo eu fico de Aplais De uma vez Ai, zerou todo o Burst, meu Olha a desgraça E com o tas de energia Tudo de novo Ai, olha aqui Mata, minha raca Nossa, perdoa Nada Ai, meu Deus Sacar Não estou de propósito Ai, não Não Enche o Burst Aí Bonitoninha Pronto Sai Vou me pegar Sei lá Ai Meu, quando eu jogo com o microfone Eu erro tudo Eu erro tudo Vamos ver com o Burst não cheio Como é que é Ai É Ok, toma Mas é pra fazer umas comparações Vocês viram Os valores É tipo Valores não aceitáveis Mas assim Pra um momento que ela Deveria brilhar no Burst dela Digamos assim Vocês não sentem um pouquinho De falta de dano Nos hits dela Sentam um pouquinho De falta Sabe Acho que falta um pouquinho Então assim Ela é um personagem Que Que em teoria Ela é versátil E de fato Ela é versátil Não sei o sentido Porque O foco principal dela É aumentar o dano de Burst Dos personagens Do seu time Então ela dá um pouquinho Mais de energia Mas assim Não é lá Aquelas coisas ainda O que mais que a gente Pode dizer dela Deixa eu olhar Minha colinha Hum Um fato importante A Raiden Em específico Ela funciona melhor Com outros personagens Eletro Porque a ressonância Dá uns bonos Lá de energia Não à toa Que a Sarah É um personagem Que super Casa Assim Pra usar Junto com a Raiden Que inclusive Estou tentando A todo custo Tirar uma copia Não veio nenhuma Até agora E eu tô tipo Revoltada Revoltada Então aqui ó Vamos ver os bônus Que dá Então daqui Reduz a duração Efeito hard Em 40% Ok Assim Supercondutor Sobrecarga Eletricamente carregado Possuem 100% De chance De gerar Uma partícula Mental De Eletro Ou seja Funciona Mais ainda Com uma bateria Digamos assim Mas convidamos Que ela podia Fazer isso Sem ter a ressonância Tipo Poxa vida Mas enfim Nas condições Atuais do jogo Que são essas Se você usar Um outro personagem Eletro Junto com ela Em teoria Ela brilha Muito mais ainda Por causa Desse acúmulo De energia Mais rápido Alguns Poréns Dela Que são Os times Ao mesmo tempo Que ela parece Super funcionar Com a Sarah Ou a Sarah Enfim A gente sabe Que até agora Que a Sarah Ela tá meio Não sabemos Se é bogada Se é mal feita Enfim Que é tipo Que nem os teletransportes Quando a Sarah dá Parece que Uma hora Vai pra trás Outra hora Não vai pra trás Então assim Tem umas coisas Que não dá Pra ter 100% De confiança ainda E o pessoal Também falou Assim Porque eu não tenho A Sarah Do que eu tô vendo Aí o pessoal Tá falando Que ela realmente Fica útil Quando você tem Ela na constelação 6 Ou seja Estou longe disso Porque eu não tenho Nenhuma cópia Enfim Então assim Tem pessoas aí Que tão fazendo Composições de tímites Testando ela Pra ver como gosta Eu acho que até agora Do que eu gostei Que eu usei ela Foi num Num time Com a Com a Klee Foi bem legal Porque aí Os Os personagens Voam tudo E você Tipo É mais difícil De ser acertado Mas Eu preciso ver Como eu vou montar Será que eu ponho Aqui o Acho que eu vou Pôr o Jean Glee Que tem um escudinho melhor Eu não queria tirar o caso Mas eu preciso Da Jean Glee Ó Tem olhos de tamanho Enfim O Burst da Klee Não é 80 Como os outros Então o bônus Que ela recebe De ataque é É menor Mas os bichos Não ponham tudo É legal Ah Já acabaram Com o meu escudo Dela Olha Que amiguito Não E o bicho da Klee Como fica com Entre aspas Duas baterias O bicho da Klee Enche muito mais rápido Mas como o custo Do bicho da Klee Não é 80 Que nem o Dayak Por exemplo Então O bicho da Da própria Raiden Demora mais Para acumular Bom Não dá para usar O bicho da Raiden Aqui Vamos usar Aqui Vocês Cadê? Você foi Taca Estou sentindo Uma diferença De um dano Que na realidade Eu achava Que estava pior E eu não estou usando Comida nenhuma Eu vi roi Eu dei um mini buff Aqui na Raiden Eu não estou sabendo Ou é o dano Que eu estou tirando Mesmo Encheu o sanguinho Eu nem sei Nem tento Hello Eu vou dar um burst Ok É Na verdade Eu acho que é nos É nos bolsas Mesmo Aqui está saindo O meu Não está saindo Maior Eu acho que era isso Estava acontecendo Enfim Ai não mata Bom Vamos ver O burst Dela Agora Ah É É exatamente O que está acontecendo Ah Matei Então Era exatamente O que está acontecendo Nos bosses O dano dela Fica ridículo E fica meio ok Assim Nos outros E ai gente O que vocês acharam Da Raiden Vocês gostaram dela Acharam que ela Está dando danos legais Que ela é fácil Que ela é difícil O que vocês acharam dela Escreve aqui no comentário As opiniões de vocês Que eu estou curiosa Porque Ela é um personagem Bem inédito Digamos assim No quesito de Skills E propostas E tudo mais Então Acho que a gente Também está aprendendo Ainda a mexer direitinho Com ela Entender como ela funciona Eu mesmo Eu estou querendo mudar Os artefatos dela Porque É bom que eu estava Super feliz Que eu tinha conseguido Danos de artefatos Tipo com os danos Críticos Absurdos Absurdos Eu estava tipo Muito feliz Muito feliz Mas como que o kit dela Funciona com Tipo vai escalando Com energia Então eu tenho que trocar Eu tenho que tentar Pegar a recarga de energia O máximo possível E não os danos Críticos Ou taxa crítica E ai Eu vou ter que me virar Agora Preciso Farmar mais Quem diria Farmar No guinchinho Que novidade Deu uma vez Enfim Eu estou tentando Acumular então Mais recarga de energia Porque obviamente Ela vai performar melhor O... O que eu estou a 1.600? Está com algum bônus? Que eu não estou sabendo O que eu estou a 1.600? Estou a 1.400? Sei lá Não sei Não sei Não sei Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Diz aqui nos comentários O que você achou da Raiden Se você está querendo pegar Se você já pegou Conta aqui para mim Estou super curiosa para saber E muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Se você quer ver mais vídeos Mais primeiras impressões Guias E gameplays Se inscreve aqui no canal E já até confere Alguns vídeos que tem lá Beleza? Muito obrigada E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho